Você sonhou com dinheiro? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho uma playlist de sonhos com dinheiro. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonho. Eu sonhei que meu marido e eu entrávamos num bar. O meu esposo queria trocar dinheiro. Quando ele chegou no balcão estava cheio de garrafas de cervejas vazias. Quando ele se aproximava as garrafas caíam no chão, mas não se quebravam. Eu ficava só observando, mas ele não trocava o dinheiro. O que isso significa? Bom, quando seu marido chegou no bar para trocar o dinheiro, Representa que ele está preocupado, o casal está preocupado com assuntos financeiros. As garrafas estavam vazias, então isso pode pressupor uma situação resiliente. Pode pressupor por uma outra via também a necessidade de descompressão. Onde um auto-reset faria bem para o astral do casal. Fazer um retiro geográfico e meditar um pouco. Voltar-se para dentro de si mesmo. Para que você possa se fortificar, se renovar espiritualmente. Porque o ser humano, o HD mental do ser humano, é igual a um HD de computador. Você precisa ter uma ferramenta ali para estar limpando, para estar positivando, otimizando. Porque com o tempo, o equipamento deixa de funcionar com toda a sua eficácia. A partir do momento que você faz um auto-reset, ou que você aplica uma ferramenta ali de limpeza, aí você vê que a máquina volta a funcionar com toda a eficácia novamente. Assim é o ser humano. Então você precisa descomprimir na vida desperta para ter melhores resultados. Por uma outra via o sonho onde o seu marido chega num bar e ele quer trocar o dinheiro, ele quer resolver o problema dele lá. Mas as garrafas caem no chão. Então representa que ele está com magnetismo. Que pensa que é positivo, mas não é não. Alguma coisa o seu marido está fazendo, alguma oração. Ele pode estar fazendo uso de alguma ferramenta espiritual que pode estar afastando aquilo que ele busca, aquilo que ele julga ser o bom, o bem e o belo para a vida dele. Porque esse magnetismo não veio a somar. Ele não contribuiu, porque as garrafas caem no chão traz desconforto, desordem, bagunça. O sonho acabou e o seu esposo não trocou o dinheiro. Pior ainda. Se o seu marido tivesse conseguido trocar o dinheiro conforme era o projeto do sonho, seria melhor. Mas ele não conseguiu trocar o dinheiro. Então ele precisa rever ali. O casal precisa rever. O casal precisa parar para pensar. Para se descarregar. Para descomprimir. É necessário descompressão. Talvez por esse motivo também as garrafas estavam vazias. Elas estavam descompressas. Então, muito provavelmente, é o magnetismo que você e o seu marido estão ali produzindo e que não está sendo producente. Não está resolvendo nada, na verdade. Só está trazendo desconforto. Existem muitas ias espirituais que trazem desconforto, bagunça e desordem para a vida da pessoa. Porque é a forma de conseguir manter controle sobre a vida das pessoas. Porque o interesse verdadeiro daquelas fontes espirituais não é ajudar, não é beneficiar ninguém. Mas sim, controlar o ser humano. As garrafas vazias que caem podem representar preocupações ou obstáculos que parecem grandes, mas não são tão ameaçadores o quanto parecem, porque elas não quebraram. Por uma outra via também, pode ser que o casal esteja se sentindo impotente aí, frente a uma situação específica na vida. E é claro que envolve dinheiro. Bom, pode representar um sonho como esse? Um desejo por mudança, mudança financeira. Pode também ser linkado a barreira para a comunicação ou para a expressão. Pode haver algo aí que o seu marido queira comunicar para você, mas ele está aí sendo impedido. Alguma coisa está dificultando essa comunicação. Pode ser também linkada a necessidade de relaxamento, isso é muito importante. Muitas vezes o casal, ele saindo para fazer uma viagem, dando um tempo para si mesmo, eles renovam, eles se revigoram e passam a ter melhores resultados. É a questão do auto-reset que eu já comentei. Pode ser um sinal para ambos aí, permitirem um tempo para relaxar e divertir um pouco. Bom, o sonho também pode ser linkado à incerteza e à instabilidade. As garrafas caindo, mas não quebrando, podem indicar uma sensação de instabilidade ou incerteza em relação a uma situação ou assinanças aí. Embora haja uma queda, a ausência, quando as garrafas não quebram, pode representar aí que as coisas podem ser mais resilientes do que a princípio pareçam ou a princípio se possa pensar. Prezado internauta, para você esse sonho representa sorte grande, porque você chegou no meu canal, o sonho trouxe você até aqui. E quando o internauta vem para o meu canal, o pavilhão mental dele vai clareando mais e mais à medida que ele se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos, indistintamente, amor cristão. E não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal. Poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para a página minha no Blogspot, onde os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra assuntos como expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros que vêm a fazer a diferença na sua vida, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prové que você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.